Perdi a prova da segunda chamada. E agora, com quem eu falo para reagendar? Hoje, conheceremos um pouco da função do gestor no ambiente escolar. É isso mesmo, professor Henrique. Além de ser a pessoa que você vai procurar caso perca a data da prova, existem muitas outras atribuições do gestor dentro de uma unidade. É a primeira pessoa que te recebe dentro do colégio. Qualquer dificuldade que você possa ter em sala, quem pode te ajudar? Isso mesmo, o seu gestor. Também é papel do gestor servir de ponte entre alunos, professores e responsáveis para tentar resolver situações pedagógicas que possam envolver essas pessoas. O gestor é o responsável para te ajudar em tudo o que você precisa saber sobre datas, rotinas de estudo, horários de aula, datas de prova, calendário escolar, etc. Desejamos que o seu ensino médio seja muito especial e produtivo. Surgiu alguma dúvida aí? Procure o seu gestor em sua unidade. E fique de olho nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.